O vídeo magnético abrange uma série de formatos que foram trabalhados sobretudo nas décadas dos 70, 80 e 90 na América Latina, entrando também um pouco nos anos 2000, que a diferença, uma das principais diferenças com o vídeo que a gente trabalha hoje, que o vídeo digital, é que é um suporte, uma fita. Daí que cuidar daquelas fitas, especialmente na América Latina, onde a gente tem um acervo gigante, valioso, incrível, não só de materiais artísticos, como pode ser o caso da bioarte, por exemplo, mas também dos vídeos de comunidades, vídeo ativista. Então, a gente na América Latina teve uma produção muito importante, muito rica de vídeo magnético. Daí, por causa do vídeo magnético, do suporte de ser em fita, a gente precisa, quando vamos pensar em preservação e em restauro daqueles materiais, precisa pensar muito em práticas muito concretas, por exemplo, de limpeza, por exemplo, de problemas que têm a ver com a unidade, nas fincas, etc., que é um pouco o foco desse curso. A gente quer trabalhar não só desde um lugar mais teórico e histórico, mas também incluindo uma perspectiva muito prática, o que fazer com aquelas fitas. Daí que você não precisa trabalhar num arquivo, num acervo institucional, mas isso é uma série de encontros pensados também para os vídeos que a gente mesmo foi arquivando, que fazem parte do nosso acervo, às vezes pessoais, às vezes comunitários, e daí que a gente quer fazer um convite, assim, geral. Se você se interessar naqueles materiais, será muito bem-vinda, bem-vindo a falar conosco e a conhecer um pouco mais profundamente esses formatos, que são vários, que são múltiplos, e as formas de cuidar deles. No curso a gente vai trabalhar desde duas perspectivas, a teórica e a prática. Então, vamos, sobretudo nos primeiros encontros, conversar bastante sobre questões que têm a ver com políticas dos arquivos, dos acervos audiovisuais latino-americanos, políticas públicas, desde, sei lá, a gente tem instituições dedicadas à preservação de certos materiais, por exemplo, dos materiais filmicos, mas, por exemplo, é interessante a gente começar a pensar como que o vídeo magnético não é necessariamente um suporte muito preservado nas cinematecas e nas instituições de memória audiovisual na América Latina. Arquivos sempre envolvem questões vinculadas ao poder, daí que a gente também quer conversar um pouquinho sobre esses encontros um pouco mais teóricos, questões que têm a ver, por exemplo, em pensar arquivos decolonialmente. A gente trabalha com uma série de epistemologias do que é memória, do que é arquivo, do que é valioso, que não necessariamente são universais. Então, um pouco, começar a pensar e a situar as nossas práticas e as nossas epistemologias arquivísticas também, desde a nossa vivência aqui na América Latina. Por outro lado, a gente vai ter um trabalho muito prático. A ideia é mexer com as fitas, com os materiais, por causa de uma série de problemas que a gente consiga solucionar antes da digitalização daquelas fitas. Lembrando que não sempre digitalização quer dizer preservação. A preservação envolve uma série de práticas muito maiores, que muitas vezes até precedem o processo mesmo de digitalizar as fitas matérias. Então, a gente vai trabalhar e conhecer os diversos formatos, os problemas específicos de cada formato de vídeo magnético e as possíveis soluções. Obrigado. 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 Obrigado.